E aí, beleza raçudos? No vídeo de hoje vamos explorar a fascinante conexão entre o livro A Arte da Guerra de Sanzu e o Planejamento Estratégico de um Call Center. Prepare-se para descobrir como os ensinamentos milenares desse livro podem ser aplicados de forma surpreendente para aprimorar o atendimento ao cliente. Então, se você trabalha no Call Center ou gosta muito da parte estratégica, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e vai se aproveitar dessas informações, hein? Então, bora para o vídeo. Capítulo 1, Planejamento e Estratégia. Começamos com o primeiro capítulo que já começa com o destaque da importância de planejamento e estratégia. No nosso Call Center, isso significa ter regras claras e bem planejadas para potencializar o resultado. Como, por exemplo, aumentar o índice de resolução em 15% no primeiro contato. Ou melhorar a conversão de venda 5%, 10%. Mas sempre se mantendo com o foco em onde você está e como você pode evoluir estrategicamente. 2. Fazendo planos. Tantzu nos ensina que é mega importante fazer planos detalhados antes de agir. E no Call Center, isso não é diferente, né? Isso se traduz em elaborar planos abrangentes, considerando aspectos como gerenciamento de recursos, treinamentos contínuos da equipe e aprofissoramento dos fluxos de atendimento. Ao fazer isso, estaremos muito mais preparados para os desafios do dia a dia. 3. Vencer antes de lutar. Nesse capítulo, aprendemos sobre as estratégias ofensivas. No Call Center, isso pode ser aplicado ao sermos proativos na conquista de novos clientes. Por exemplo, podemos implementar campanhas de captação personalizadas para atrair públicos específicos, ampliando assim nossa base de clientes. Capítulo 4. Posicionamento. Tantzu destaca a importância do posicionamento tático em uma batalha. Já no nosso Call Center, isso se relaciona com a identificação de segmentos, mercados mais lucrativos e relevantes, focando os nossos esforços nesse nicho, podendo direcionar recursos para onde eles trarão os melhores resultados. Capítulo 5. Força e fraqueza. No quinto capítulo, Tantzu nos alerta sobre a avaliação das forças e fraquezas dos nossos inimigos. Já no Call Center, isso se aplica muito à análise de vantagens competitivas e dos pontos fracos da nossa equipe. E ao reconhecermos esses aspectos, podemos investir em fundamentos específicos e melhorar o nosso desempenho. Capítulo 6. Ações ofensivas. A adaptação é crucial, tanto em uma batalha, quanto num Call Center em constante evolução. Precisamos sempre estar bem preparados para, em qualquer momento, mudar a estratégia de atendimento, sempre de acordo com as demandas dos nossos clientes e as mudanças de mercado. Afinal, flexibilidade é a chave dos negócios. 7. Manobras militares. Tantzu nos fala sobre a importância de manobras táticas em uma batalha. No Call Center, isso pode ser aplicado ao desenvolver abordagens específicas de atendimento para diferentes situações. Por exemplo, podemos ter protocolos especiais para lidar com reclamações ou solicitações complexas dos clientes. Capítulo 8. Variações nas táticas. Nesse capítulo, o Santos U discute a importância de saber se adaptar a diferentes variações de terreno. No Call Center, isso significa ajustar as estratégias para lidar com diferentes perfis de clientes, com abordagens personalizadas, podendo proporcionar uma experiência mais satisfatória para o cliente. Capítulo 9. O Exército em Marcha. O nono capítulo aborda a importância da eficiência operacional e do gerenciamento de recursos. Já no Call Center, isso se traduz em otimizar os processos de atendimento, reduzir o tempo de espera e aumentar a produtividade da equipe. 10. Terreno. Tantzu destaca a análise do terreno como uma vantagem estratégica. No Call Center, isso se relaciona à análise do ambiente competitivo e do mercado. Ao entender as tendências e os desafios do setor, podemos tomar decisões muito mais informais. Capítulo 11. Território de luta. Nesse capítulo, aprendemos sobre a identificação de cenários de batalha. No nosso Call Center, isso pode ser aplicado ao desenvolver estratégias para enfrentar diferentes tipos de chamadas e solicitações dos clientes. Saber como agir em cada situação é essencial para um atendimento excelente. Capítulo 12. Ataque pelo fogo. Nesse capítulo, Samsung fala sobre o uso do fogo como uma arma estratégica. Já no Call Center, isso pode ser aplicado utilizando tecnologia e ferramentas avançadas para melhorar o desempenho do atendimento. Por exemplo, implementar um sistema de CRM, que pode nos ajudar a acompanhar melhor os clientes e resolver problemas de formas mais ágeis. Capítulo 13. O uso de espiões. O último capítulo destaca a importância da inteligência e da obtenção de informações sobre o inimigo. Já no Call Center, isso se aplica à inteligência competitiva e à tão famosa análise de dados. Para tomar decisões estrategicamente importantes. Afinal, saber o que nossos concorrentes estão fazendo, nos dá uma vantagem competitiva muito importante. E assim chegamos ao final desse vídeo incrível. Espero que vocês tenham gostado de descobrir como o livro A Arte da Guerra pode nos ensinar e muito sobre planejamento estratégico dentro de um Call Center. Lembre-se de aplicar esses ensinamentos de forma consciente e com certeza veremos melhores significativas em todos os Call Centers. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com seus colegas, seus amigos e todos que você acha que precisa ver esse vídeo. Compartilhar conhecimento é sempre uma estratégia vencedora. Muito obrigado por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e lembrando sempre, vai na raça!